Fala pessoal, eu sou o Jonathan e hoje eu vou mostrar pra vocês o review desse cubo aqui, o 3x3 MP. Então, bora pro vídeo. De cara, a primeira coisa que a gente vê quando a gente pega esse cubo é essa embalagem. Com certeza, uma das embalagens de cubo mais bonitas que a gente já viu. Bom, pra quem não sabe, o 3x3 MP é uma evolução do 3x3 TI-MS e ele tenta ser uma versão mais em conta do Tornado V2. O 3x3 MP entra na linha de cubos budget e quem não sabe, são modelos custo-benefício, que tem ali uma qualidade boa e também é um cubo barato. Bom, vamos parar de enrolação e abrir essa caixa. A primeira coisa que a gente vê quando abre a embalagem é essa chave aqui, ó, de regulagem, que eu vou mostrar pra que ela serve daqui a pouco. E assim que a gente atira o cubo da caixa, olha só, ele vem nessa embalagem aqui, bem diferente. É uma caixa bem mais premium, assim, que você pode transportar o seu cubo ou guardar. Cara, é uma caixa muito bonita. De cara, você consegue perceber que realmente ele parece muito com o Tornado V2, tanto nas suas cores, como no design, né? Então vamos fazer uma comparação rápida aqui entre os cubos. Bom, aqui, do lado esquerdo, eu tenho o 3x3 TI-MS. E aqui do lado direito, eu tenho o Tornado V2. O TI-MS e o TI-MP, ambos medem 56mm e o Tornado 55mm. O MS pesa 79g, o MP 71g e o Tornado V2 72g. Você pode ver que todos esses são cubos relativamente leves, sendo aí o MP o mais leve dentre eles. Quando você compara o design entre eles, você vai perceber que o MP e o Tornado são muito, muito parecidos. Tanto nas cores, como até na parte interna do cubo. Onde ambas são pretas. Diferente aqui do MS, onde você vê que a tonalidade das cores já é um pouco diferente. Ela tem um tom mais fosco, vamos dizer assim. E o interior dela segue o padrão aí de cubos estícolas normais. Mas vamos ver mais a fundo aqui do MP. Ó, vendo aqui os ímãs do MP, eles são ímãs fixos, né? Diferente ali do Tornado, onde a gente pode regular os ímãs. E são ímãs bem fortes. Desmontando aqui as peças, vamos dar uma olhada no meio. Então, esse daqui é o design da peça de meio. E vamos também ver o canto. Aqui no canto, a gente consegue ver que ele tem essas linhas aqui cruzadas. Que ajudam ali a manter a lubrificação do cubo por mais tempo. Depois de remover a capinha, que foi até um pouco difícil. A gente vê um sistema de regulagem um pouco diferente dos cubos tradicionais. Aqui a gente tem um eixo fixo, onde a gente vai regular essa engrenagem aqui. Com a chavinha que eu mostrei lá no começo. Também é a mesma chavinha que acompanha no Tornado V2. Como é que ela funciona? Aqui nesse sistema, nesse círculo, a gente vai encaixar a nossa chavinha aqui. E girar. Então, ela funciona assim. Coloco ela aqui e vou girando no sentido anti-horário. Sim, ele só gira nesse lado. E aqui você pode ver que tem alguns números. Eu não sei se vai conseguir ver na câmera. Mas aqui nós temos o número 5. Então, essa regulagem aqui, ela vai do número 1 até o 5. Sendo o 1 o mais leve e o 5 o mais pesado. Outra coisa que se assemelha bastante ao Tornado é esse sistema de regulagem. Que foi por onde ele ficou bem famoso ali. Por ter um sistema bem diferente do tradicional. Mas será que o 3x3 MP realmente vale a pena? Bom, nos meus testes, ele se provou de ser um cubo realmente rápido. Se eu fizer uma comparação direta com o Tornado, ela é meio injusta, pois a proposta deles é diferente. Mas com certeza, ele se provou de ser um cubo muito bom e rápido. Como eu acabei me acostumando bastante com o Tornado, já que é o cubo que eu uso atualmente, ele parece ser um pouco mais barulhento. Mas não é algo ali que chega a irritar ou incomodar. Como ele tem esse toque um pouco mais premium, ele chega um pouco mais caro que o 3x3 MS. Mas ainda assim, ele é um cubo budget. Então ele é um mais barato que o Tornado. Não dá para fazer uma comparação tão direta assim com o Tornado, porque ele tem propostas diferentes. O Tornado tem um toque muito mais premium do que esse. Mas se você quer investir num cubo bom e ainda não pagar um valor tão alto assim por um cubo flagship, que são os cubos topo de linha, com certeza, esse MP é um modelo que vale a pena. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer mais conteúdos para vocês e também o vídeo completo da linha MP, que tem aí o 2x2, o 3x3, que é esse que eu já estou mostrando, 4x4, 5x5 e Piramins. E se você quiser comprar esse cubo aqui e outros que eu mostrei, você pode conferir o link da nossa loja na descrição. Já se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso aí, galera. Valeu e tchau.